Professor, falando um pouco sobre novas emergências de doenças de saúde, a gente teve aí um período, além da pandemia de Covid nos últimos três anos, em 2015, 2016, a gente teve outra emergência sanitária, que foi do Zika, microcefalia. A FAPESP teve um papel importante, em 2016 formou a rede Zika, no caso da Covid, financiou pesquisa de vacina, sequenciamento, mas a gente vê uma crítica geral na comunidade científica que o Brasil só age depois que a emergência está instalada, né? Porque a gente poderia talvez ter pesquisas de base em várias áreas de vigilância, até no caso do Zika, que era um vírus conhecido há muito tempo, mas considerado uma doença negligenciada, a gente não descobriu antes a relação com a microcefalia. Então, eu queria saber se essas duas emergências sanitárias deixaram algum tipo de aprendizado para a FAPESP, para talvez se antecipar nessas pesquisas, se tem alguma coisa objetiva que vocês estejam fazendo nessa área de vigilância de novas doenças, para que a gente não seja pego de surpresa, já com as consequências trágicas para a população. Veja, a FAPESP financia pesquisa nessas áreas há muito tempo. E é isso que criou a infraestrutura que permitiu o Estado de São Paulo responder rapidamente. Por exemplo, quando foi feito o diagnóstico do primeiro caso de Covid aqui em São Paulo, 48 horas depois, o genoma do vírus daquele paciente estava sequenciado. O que é isso? Milagre? Não. É que tinha um laboratório preparado, equipado, que estava fazendo sequenciamento de vírus, mantido pela FAPESP, financiado pela FAPESP, com bolsistas da FAPESP. Estavam prontos, caiu, uma novidade em 48 horas resolveu. Então, é este o tipo de preparo que nós precisamos ter. Mesma coisa foi com Zika. Nós financiávamos pesquisa em Zika. Acontece que antes de ter a epidemia, se você mostra que está fazendo, ou o pesquisador diz, o que você está fazendo? Então, pesquisa sobre Zika. Você fala, bom, o que é isso? Esse cara, um ET caiu aqui no... A hora que a doença chega, você fala, oh, que bom, estava fazendo a pesquisa. Então, a FAPESP faz esse ato. Agora, o ato de se organizar como uma estrutura, que tem que ser uma estrutura de Estado, cabe ao governo. A FAPESP pode entrar com o financiamento necessário, mas nós precisamos de uma entidade semelhante ao que tem o CDC nos Estados Unidos. Quer dizer, aquele grupo que acompanhava a pandemia criada pelo governador, etc., ele poderia ser a semente para a criação de um CDC usando algo semelhante a isso, usando os recursos dos institutos de pesquisa que já existem aqui no Estado de São Paulo. Bem, o ideal sempre é para o país. Eu sempre penso nos limites do Estado de São Paulo, que é onde eu posso atuar, posso dizer que... Mas, obviamente, que se fosse feito a nível federal, seria muito mais recomendado, porque epidemia não respeita a fronteira, está certo? Ela entra pelo aeroporto e vai para todo mundo. Então, vamos lá, vamos lá.